Música Música Diz crente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Meu amor Música Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver Se o corpo é errado e o redentor Que eu quero a vida sempre assim Com você, parte de mim Até o apagar da velha chama Eu que era triste Diz crente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? Mais uma colega do Felipe de Jato Que veio participar A Rayane Fortes Fala um pouquinho Como é estar nessa noite Participando com essas feras todas E trazendo um pouquinho Do seu talento e da sua música É um grande prazer Estar compartilhando o palco Com pessoas tão talentosas E mostrar um pouco da minha música E poder fazer a minha homenagem Pro Felipe de Jato Que tá fazendo o aniversário Que é o tema da festa Bom Rayane E os projetos que você está preparando Pra trazer pra galera? Hoje? Sempre? Na história? Hoje eu vou cantar a bossa nova Os clássicos da bossa nova Do Tom Jubin E sobre o meu trabalho pessoal Vou lançar o meu primeiro EP Em novembro Que as músicas são influências de bossa Samba Música brasileira de forma geral Vai ser incrível Rio que não é o mar Sorriu pro meu rio Que tem nesse marco Lindas flores Que nascem morena Exija de gestão Rio, serra de veludo Sorriu pro meu rio Que sonri de tudo Que é dourado quase todo dia E além do mundo Sorriu pro meu rio Sorriu pro meu rio É se fazer o mar O meu rio é no ar A minha branca e nua É só uma escala, uma escala São 11 de sombra E tanto azul Por isso que é meu rio Da mulher velha Acalma o distante Com qualquer distância É que é o que não vai Por que não se cansa É rio que balança Sorriu, 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 sorriu Sorriu, sorriu, sorriu Sorriu Fala como é que está sendo para você Rapaz, está quase um festival Da música Cearese O Felipe conseguiu reunir Pessoas de todos os estilos Está aqui o Valdones Que já é um parceirão Da gente A Camila Marieta Está o Bob Nossa, onde você olha Tem pessoas que eu não lembro O nome de todo mundo Mas é um verdadeiro festival Viu, manico? Nós vamos ter aqui hoje No Teatro Via Sul E estou feliz E inspira a gente No dia do aniversário Fazer um show Eu gostei dessa ideia Acompanhe minhas redes sociais também Arroba Marcos Lessa no Instagram O canal do YouTube Marcos Lessa também Vai ser um prazer ter você pertinho da gente Mas conversaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito Ainda queima a salva Nada foi mal A curva livre da coragem Em minhas mãos A dama de lilás Me machucando o coração Na sede de sentida O corpo inteiro Rola de um homem Então eu cantaria A noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas Que já te voltei E sei Um dia eu terei A fé do que virá E a alegria de poder Bojar pra trás E ver que voltaria Com você De novo viver Neste imenso salão Ao som desse balero E levamos nós E não estamos sós Veja meu bem Orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Reconhecer E não estamos orçando E não estamos orçando